As eleições deste ano acontecem no dia 2 de outubro. Na ordem de votação, o terceiro a ser votado é o candidato ao Senado. Senadores são representantes do Poder Legislativo Nacional. É função do senador legislar, seja propor novas leis, seja adaptar as já existentes e até sugerir que determinada lei seja extinta. Os integrantes do Senado são escolhidos por pleitos majoritários, ou seja, basta ter mais voto que seus adversários para vencer. É inovação, é compromisso com a cidadania, é grupo norte de comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022.